Contrastando com o espetáculo natural das cataratas, Foz do Iguaçu também acolhe uma das sete maravilhas do mundo moderno, Itaipu. Construída entre 1975 e 1991, a hidrelétrica é considerada a maior do mundo. São oito quilômetros de extensão, com altura máxima de 196 metros, o equivalente a um prédio de 65 andares. Atualmente, Itaipu é responsável pela produção de aproximadamente 25% de toda a energia consumida no Brasil e por 90% da energia consumida pelo Paraguai. Com apenas uma de suas 18 turbinas, Itaipu é capaz de abastecer uma cidade com um milhão e meio de habitantes. Itaipu recebeu a visita de mais de 12 milhões de turistas. Devido às suas dimensões, a hidrelétrica surpreende a todos que a conhecem. No auge de sua construção, a obra chegou a reunir cerca de 40 mil trabalhadores. O ritmo foi tão intenso que seria capaz de erguer um edifício de 20 andares a cada 55 minutos.